Boa noite telespectadores, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo e voltando ao formato inicial que tínhamos, estamos novamente aqui tendo o prazer e o privilégio de estar com o ministro Sérgio Alves conversando com a gente sobre Deus, sobre a Palavra de Deus e o Manual do Fabricante, Deus que é a Bíblia, a sua Palavra explicando para a gente sobre todas as coisas que nós ouvimos falar e que não sabemos se é ou não é ou como realmente são as coisas porque se falam muitas coisas e a gente fica sem saber então viemos conversar com quem é expert no assunto que já está, eu creio, há mais de 30 anos não é ministro Sérgio Alves? 30 anos aí, uma boa noite Boa noite a todos, é uma alegria retornar ao programa Viver Bem em Cristo que está no ar já 12 anos, 11 anos né e creio que tem contribuído de alguma maneira assim para os telespectadores por isso que tem assim um interesse de conhecer as coisas de Deus porque eu me lembro que no início quando eu não conhecia praticamente nada eu corria atrás de pessoas que pudessem me explicar a Bíblia eu tinha uma sede, uma vontade de conhecer a Palavra de Deus e quando eu abri aquele livro era complicado demais para mim extrair os ensinamentos que viessem assim a dirimir minhas dúvidas então esse programa eu julgo da maior importância para todos aqueles que querem se achegar a Deus, se aproximar a Deus e esse é o momento em que eu percebo que a grande parte da população assim está despertada para Deus porque as dificuldades momentâneas que nós estamos passando lá no fundo do nosso ser é inato, tem um tipo de um ganchinho tipo de um anzol que está sempre querendo pegar o Senhor, pegar o nosso Deus nós temos um desejo inato de conhecer esse Deus, de se aproximar desse Deus só que ele para toda e qualquer pessoa é a última fronteira que nós vamos nos socorrer as coisas do mundo puxam para todos os lados e a gente é como elétron livre, né? vai para onde puxa mais exatamente mas quando o sofrimento, o pânico e a dificuldade começa a se intensificar aquilo que está quieto dentro de nós que eu chamo de efeito procurante de Deus aquele negócio se manifesta porque eu conheci Deus no momento da maior aflição da minha vida então quando o... com todos vai ser assim quando o sofrimento, a dificuldade o medo, a incerteza as coisas estiverem ruim haverá uma busca em massa da população com relação às coisas de Deus isso eu tenho certeza é verdade e geralmente é assim, né? quando a coisa aperta, né? e não tem outro recurso a gente não consegue pelas nossas forças acabamos buscando a Deus eu já quero aqui falar um pouquinho da minha experiência porque, na verdade eu não era como o senhor, né? eu não tinha assim muito interesse na Bíblia apesar de ter Bíblia em casa porque cada vez que eu tentava ler a Bíblia eu não entendia nada linguagem rebuscada pra mim era grego, né? e eu, né? uma vez fui convidada a participar de um grupo de estudos bíblicos e acabei indo, né? pra... aquele sentimento sempre tive... sempre estive buscando Deus, na verdade em vários lugares de diversas formas e aí fui convidada e... esta palavra, né? se abriu como se tivesse desvendado eu... né? fiquei pensando como é que eu não tinha entendido isso antes parece tão claro agora, né? e aí eu literalmente me apaixonei por Cristo né? como verdadeiro adolescente apaixonado só pensava em Cristo era algo tão bom tão bom assim pra alma né? a gente fica encantado quando conhece Deus eu acho maravilhoso isso mas tem várias formas, né? de Deus nos chamar em diversas situações enfim porque eu achei que tava tudo bem só que depois quando eu conheci Cristo apesar de apaixonada por Ele Ele começou a me mostrar quem eu era aí a coisa complicou mas tá indo bem que bom e isso que você acaba de descrever chama-se Evangelho da Graça e Evangelho do Reino né? são dois movimentos de operação do Espírito Santo que ocorre tudo pela vontade de Deus nada da nossa né? a gente pensa assim ah, eu sempre procurei Deus eu queria a igreja agora achei a igreja tô na igreja eu vim pra igreja eu quero só mencionar um versículo aqui de João 15 verso 16 onde diz assim não fostes vós que me escolheste pelo contrário eu vos escolhi veja o planeta tem oito bilhões né? hoje mais ou menos eu tô meio por fora aí nas estatísticas mas eu creio que é por aí é um privilégio nesta geração natural que o Senhor corra os olhos por todo esse planeta e me chame pra fazer parte da igreja me chame pra salvação isso é um privilégio muito grande mais difícil do que ganhar na loteria exatamente dentre oito bilhões de pessoas ele me escolheu agora eu não posso me vangloriar que ele me escolheu é uma opção divina não é mérito humano porque eu não tinha absoluta nada absolutamente nada que pudesse empolgar Deus pra me chamar é o contrário né? eu acho que a gente nem sabe o que ele viu na gente pra chamar não dá pra entender mas ele chamou e o que ele fez? o primeiro movimento é o benefício da ressurreição de Cristo que nos concedeu a regeneração espiritual o que significa isso? essa é a remissão dos pecados Deus no evangelho da graça Deus trata do nosso pecado de apagar ele e de nos tornar justos perante ele então eu ganho uma posição diante de Deus nova eu fico justificado aos olhos dele pastor mas as pessoas em grande maioria elas não se acham pecadoras elas se acham pessoas boas né? e até que ela conheça o evangelho do reino depois elas vão dizer não, realmente nós estamos inadequados a gente conhece primeiro o evangelho da graça sempre e depois Deus vai nos mostrando algo mais aprofundado seria isso? exatamente o evangelho da graça te dá duas posições novas a primeira de justificado e redimido diante de Deus quer dizer que Deus não olha mais pro teu passado você é tratado a partir dali como nova criatura o segundo benefício tu ganha uma posição diante de Satanás de usar a autoridade de Cristo contra o poder das trevas que assola tua vida são duas posições e além de receber a vida eterna de Deus o perdão pelos pecados cometidos até aquele dia né? e você passa sai de uma posição de criatura e passa a ser filiado a Deus passa a ser filho de Deus co-herdeiros com Jesus Cristo então a graça produz isso de benefício pra você e Deus não cobra nada de ti pra fazer isso isso que é o evangelho da graça é de graça é de graça mas como você disse assim passa a lua de mel passa aquela aquela festa inicial aí o que vai acontecer você vai querer conhecer mais a Bíblia a igreja que é uma igreja de Deus ela é uma igreja que predomina o ensino predomina o esclarecimento mistério da Bíblia então se você está numa igreja que não ensina profundamente as coisas de Deus e a verdade de Deus sai de lá porque aquilo lá não vai dar certo pra você foi o que aconteceu na minha vida eu comecei a conhecer umas igrejas umas denominações no início que não ensinava a Bíblia eu digo então aqui não me serve eu preciso conhecer Jesus eu preciso conhecer Deus eu tenho que procurar um lugar que me ensine se te privam do acesso a Bíblia já é algo suspeito né é é você ficar numa igreja que não ensina a escritura o que que vão falar se não ensinam a escritura o que que vão ensinar ali o que que vão cultuar o que ideias de homens nós já temos milhões a gente já chega do mundo cheio dessas ideias então eu queria conhecer Cristo né então o evangelho do reino é uma palavra onde Deus convence a gente de que tem que carregar uma natureza pecaminosa e que eu tenho que me livrar dela é isso que nós precisamos compreender que as vezes não é tão fácil aconteceu assim mas também não é difícil não é então daqui a pouquinho a gente já volta com você pra saber qual é o caminho e como é que isso acontece voltamos já já com você estamos de volta e continuamos a conversar com o ministro Sérgio Alves que nos falava pouco sobre a questão do evangelho da graça o que ele prega e o evangelho do reino o que é isso e pra que as pessoas possam de fato ver olhar pra dentro de si e reconhecer quando estão buscando Deus querem Deus e como ele disse a gente pensa que busca Deus mas é ele que nos escolhe como está escrito aqui nós somos escolhidos por Deus não por ser bonzinhos mas porque existe alguma coisa que Deus viu no nosso coração ou tem algum propósito com a gente pelo que eu entendi ele quer na verdade Deus só quer coisas boas pra todos mas eu gostaria que o senhor continuasse falando então agora sobre o evangelho do reino que vem depois de conhecermos a Deus sermos através do batismo e da confissão de que crer em Jesus enfim que nós somos perdoados de tudo que fizemos até o momento isso já é uma coisa fantástica todas aquelas coisas por piores que tenham sido são perdoadas nesse momento pastor são perdoadas e a Bíblia diz que Deus esquece aquilo e não olha porque tu não é mais aquela pessoa para os olhos de Deus você é uma nova criatura as coisas velhas já passaram e o Deus apagou porque se Romano 6,6 Deus diz assim e foi crucificado com ele o nosso velho homem a velha natureza a natureza então se foi crucificado morreu aquele isso na legalidade da verdade eterna pra Deus aquilo está consumado nasceu o novo das águas por isso o batismo pelo batismo pela graça só que essa salvação que chama-se regeneração recriação espiritual eu recebo a vida incriada de Deus no meu espírito é um presente que ele me dá o Espírito Santo vem habitar em mim pra que? Deus quer continuar uma obra Deus quer tocar o seu plano pra frente na vida daquela pessoa agora precisamos ir pra Gênesis no capítulo 1 versículo 26 a 28 ali Deus revela porque criou o homem a razão pela qual ele fez o homem e resumindo assim pra ficar mais fácil de compreender porque Deus criou o homem porque tinha um fundamento Deus tinha uma razão pra fazer isso Deus no seu plano tava a razão ele queria governar ter um reino na terra e queria governar-se através desse reino por meio do homem na terra era um governo compartilhado não é que nem hoje Deus reina na esfera espiritual e no espírito mas aqui as coisas são diferentes a dimensão então Deus quer reinar no espiritual e no natural então o plano infalível de Deus é manter um reino na terra é estabelecer esse reino na terra ou seja ele fez uma criação uma obra e colocou os homens pra administrá-la é sob o comando dele porque ele iria fazer isso comandando o homem agindo sendo a cabeça do homem o homem executando a sua vontade então Deus nos fez para contê-lo e para expressá-lo tá só com a regeneração espiritual ele jamais vai obter obediência submissão nossa estávamos acostumados com o velho sistema né e que é totalmente oposto pelo que depois a gente vai constatando né o primeiro mandamento que todo mundo sabe amarás o Senhor teu Deus de todo o coração em primeiro lugar já nesse primeiro mandamento eu já estou já falhamos já geralmente a pessoa desenvolve um afeto por si mesmo ou por aquelas pessoas que ela ama parente de sangue vínculos familiares ou pessoas que são muito amigas mas como é que eu vou dizer sem sentir mal estar que eu afirmar que eu amo a Deus em primeiro lugar eu teria vergonha de dizer isso naquela época né porque não é a verdade e Deus sabe que não é a verdade que está dentro de mim ele vê todas as coisas o inimigo o diabo ele sabe se eu estou falando a verdade ou não eu sei se estou falando a verdade ou não então são três que sabem das coisas então eu não posso esconder de ninguém porque eu represento o homem o inimigo e Deus então todos os os mundos né já sabem porque eu estou mentindo e a mentira é um produto da encarnação de satanás em nós né então Deus não quer pessoas que ele não possa confiar então Deus tem que purificar o homem da natureza pecaminosa e isso é um trabalho que Deus faz por meio da revelação do evangelho do reino por meio do ministério da palavra da igreja então se não ensinar as pessoas elas nunca serão purificados nunca serão transformados nunca saberão talvez que estão errados exatamente e hoje a maioria 99,5 dos cristãos não sabe dessa verdade porque as igrejas se acomodaram os ministros acham mais fácil governar a igreja do que deixar Deus governar a igreja é mais confortável para eles e eles podem saciar seus interesses e desejos suas intenções fazendo do jeito que eles querem as coisas então quanto mais ignorante o leigo ficar melhor para eles porque eles conseguem comandar com mais facilidade e todos vão obedecer agora se ensina a bíblia vai levantar ali muita contrariedade vai ter divisões na igreja vai ter problemas eu não aceito isso não concordo com aquilo porque a verdade gera uma revolução cultural na cabeça de uma pessoa ou seja só pepino aí o problema é que você tem que lutar com você e você acaba lutando com as pessoas mas as pessoas não tem culpa de que Deus te iluminou e te mostrou que tu é falso que tu é mentiroso que tu ama a ti mesmo que tu o valor o amor que tu tem é pessoal é por ti que tu é egoísta que tu é avarento e é duro a gente quando ouve a palavra saber que eu sou aquilo e até lembrei assim de uma passagem que até recebi no whatsapp que eu achei muito interessante porque uma pessoa estava dizendo para a outra ah fulano é isso é aquilo é não sei o que todas desqualificando e a outra pessoa disse e você o que quer é fofoqueira é verdade então se nós não recebermos o evangelho do reino vamos continuar cegos achando que somos virtuosos mas nós somos ofensores de Deus achar que está tudo bem com a gente e que Deus não compreende porque como é que não reconhece que eu sou uma boa pessoa mas você não é uma boa pessoa perante o padrão divino é perante o teu padrão e teu laudo foi você que fez o laudo sobre você então mas Deus descortina o nosso pecado para que a gente tome posição de se livrar de se livrar dessa natureza dominante que reina e até comanda nossas vidas no dia a dia olha eu tenho a impressão eu tenho a impressão de que até por ter assim uma percepção disso muitas pessoas não buscam a Deus porque existe um medo um conhecimento íntimo de que se buscar a Deus vai ter que mudar né então muitos não vão na igreja ou não buscam saber né por julgar que a ignorância é uma benção de certa forma mas e que realmente vão ser iluminados né aquilo que habita dentro da pessoa que como o senhor disse o mal se dispensou para dentro do homem né sabe que em buscando vai ser iluminado vai ver o que tem dentro de si né e vai ter que mudar né tem medo de mudar mas a gente não precisa ter medo de mudar né só coisas boas quando se muda é um aprendizado sempre é bom né é o a cruz de Cristo quando opera na graça ela te liberta do domínio maligno de Satanás mas a alma está cheia do comando do mal que está na nossa carne aqui está cheio de espíritos está registrado em Romanos 7 18 o mal habita na nossa carne porque o corpo do pecado ficou aqui Satanás saiu do comando da nossa vida mas a natureza pecaminosa que ele deixou permanece aqui eu cito um exemplo sempre para a pessoa entender esse detalhe que quando você vê uma serpente na floresta no mato você mata ela você corta a cabeça dela fora a cabeça não se mexe mais mas o corpo fica se retorcendo por um bom momento ainda Satanás foi cortado do domínio da nossa vida não está mais aqui mas a serpente se retorce por muito tempo ainda aqui porque a gente não quer ser receber a mudança de vida a mudança dos hábitos a mudança do pensamento a mudança dos sentimentos nós não queremos vencer não queremos estirpar isso na nossa vida porque isso nos gera conforto autoconfiança uma série de coisas ou seja quando recebemos a graça de Deus nós fomos libertos como diz na palavra conhecereis a verdade a verdade vos libertará nós já estamos libertos no entanto continuamos ainda de certa forma presos a essa cabeça de uma forma espiritual enfim parece assim um movimento das trevas inercial sabe você perdeu o comandante mas os soldados estão indo ainda entendeu e vai dominando a gente ainda por um bom tempo na igreja por isso que o evangelho do reino precisa ser pregado todos os dias e a gente precisa acessar ele todos os dias então a gente deixa a dica para você busque até está escrito isso que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi busca e acharei expedir e dar-se-vos-á então não tenha medo busque porque como é bom realmente ser liberto de nós mesmos daquelas coisas que nos prendem e nos trazem a maioria das vezes muitos sofrimentos porque a gente ainda não conhece como viver essa vida diferente mas nosso programa já está encerrando hoje aqui e semana que vem estaremos de volta com você no nosso Ver Bem Cristo agradecendo mais uma vez aqui ao ministro do evangelho Sérgio Roberto Alves muito obrigada pastor Deus abençoe a todos até semana que vem E aí